Olá, meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal nós falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostam destes assuntos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações que é para ficarem a par de todas as novidades. No vídeo de hoje vamos falar sobre os antecedentes históricos do turismo, vamos falar sobre a época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve a sua origem na Grabertenha, na segunda metade do século XVIII. Trata-se da transição entre os processos de fabrico artesanal por processos mecânicos. Esta nova forma de produção industrial levou à criação de fábricas que deram emprego a milhares de pessoas. Registou-se, nesta época, um êxodo rural, isto é, o movimento social das aldeias para as cidades. Verificou-se também uma melhoria das condições de vida das populações, uma vez que passam a ter um rendimento fixo nas fábricas, ao contrário do rendimento obtido nas atividades agrícolas, que era sazonal e estava dependente do sucesso das colheitas. Esta transição foi possível graças à invenção da máquina a vapor, alimentada por carvão ou lenha. Ao nível do turismo, a máquina a vapor permitiu reduzir o tempo dos deslocamentos em duas vertentes. Os comboios e as linhas férreas, que se desenvolveram numa primeira fase na Europa e na América do Norte, expandindo-se mais tarde para o resto do mundo, e os barcos a vapor, que foram crescendo de envergadura até chegarem aos transatlânticos. Estes dois fatores combinados, o aumento dos recursos económicos e a melhoria dos meios de transporte, levou ao aumento das deslocações, principalmente numa nova classe social que começa a ter mais recursos económicos e tempo livre para viajar, que é a burguesia. A burguesia, ou pelo menos parte dela, considera a natureza agressiva, pelo que as atividades na natureza eram os passeios a pé ou a cavalo. No entanto, pela Europa, surge o interesse pelo turismo de montanha e pelo turismo de saúde. As termas são bastante populares nesta época. Já se praticava turismo balnear, mas não da forma como conhecemos hoje. As idas à praia tinham como objetivo fazer tratamentos com água do mar e os banhos de sol também eram terapêuticos a horas recomendadas pelos médicos. Em Portugal, os pontos turísticos mais famosos são os marginais à beira-mar, como a linha de Cascais na região de Lisboa e a Foz do Douro na região do Porto. O turismo termal reveste-se também de grande importância, principalmente na região do norte e centro do país. Nesta época, as infraestruturas termais estavam equipadas com hotéis de luxo, parques, tratamentos médicos, casinos, atividades desportivas e culturais. E então, até agora, o que é que estão a achar de vídeo? Deixem a vossa opinião nos comentários e já sabem, se quiserem, podem sugerir outros assuntos para falarmos no futuro. Ainda no século XIX, na Agra-Bretanha, surge o Sr. Thomas Cook, que é considerado o pai do turismo moderno. Ele é responsável por organizar a primeira viagem em pacote da história. Aconteceu em 1841 e a viagem foi um sucesso no que toca à organização. Esta viagem consistia do seguinte. O cliente pagava um preço único que incluía diversos serviços, como, por exemplo, a viagem de comboio, o alojamento, as refeições e, ainda, atividades de animação. O sucesso foi tal que ele acabou por criar a sua própria agência de viagens, chamada Thomas Cook & Sun, que mais tarde se transformou num operador turístico e funcionou até 2019. Surge, então, o voucher, que é um documento que permite ao turista usufruir de diversos produtos turísticos contratados e pré-pagos na agência de viagens. A principal vantagem do voucher é o facto de não haver necessidade de o turista andar com tanto dinheiro, uma vez que os serviços já estão pagos. Por esta altura, surgem também os Traveler Checks, emitidos pela agência American Express, que permitem ao viajante levantar dinheiro e fazer pagamentos em diversos agentes autorizados pelo mundo todo. Nós já tínhamos falado deste modo de levantamento de dinheiro no vídeo anterior, quando falámos dos Templários, lembra-se? Interfente, não é? Bom, em Portugal, em 1840, nasce a primeira agência de viagens, a Agência Abreu, que ainda está em funcionamento e tem o seu próprio operador turístico. Depois de falarmos de Thomas Cook, temos de falar de César Ritz. Eu não quero abrir muito a caixa hoje, porque quero fazer um vídeo inteiro só para falar deste senhor, que foi, de facto, de uma importância enorme para a hotelaria moderna. César Ritz foi um suíço que trabalhou em hotelaria desde sempre e ficou conhecido não só pela cadeia de hotéis de elevada categoria, que tem no seu nome, e que ainda hoje existe, mas pelas inovações que ele introduziu nestas unidades hoteleiras. Só assim, por alto, ele melhorou todos os serviços do hotel, introduziu casas de bem privativas em todos os quartos, revolucionou a administração da empresa hoteleira e organizou um sistema de gestão de clientes. Este último aspecto pode não parecer nada de extraordinário, não fosse o facto de, no século XIX, não existirem computadores nem meios de comunicação tão eficazes como os de hoje. Bem, por hoje ficamos por aqui. Se quiserem continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tem duas sugestões de vídeo. Cliquem numa delas que eu encontro-vos já de seguida. Por agora é isso, fiquem bem e até à próxima.